Parnaíba sediou mais uma vez a Feira do Livro Espírita, que este ano chega a sua quarta edição, buscando alcançar cada vez mais o seu objetivo de levar ensinamentos e é também uma oportunidade para reunir seguidores e aqueles que admiram a doutrina espírita. É uma satisfação a gente poder trabalhar, porque esse trabalho é realizado não somente por equipe material, nós somos orientados por equipe espiritual. As dificuldades existem, mas elas vêm como um desafio para nós e estamos prontos e dispostos para a próxima e outras mais que vierem. Na tarde da programação que seguiu durante todo o sábado no Castelo de Eventos, houve o lançamento do livro Vidas em Desalínio, do médium e escritor Pedro Aguiar, que destaca em sua obra o descompasso nas relações entre os seres humanos, mas que podem ser corrigidos. Para nós que vivemos dentro da doutrina espírita, é sempre uma alegria muito grande podermos estar passando adiante os conhecimentos adquiridos, porque hoje nós vemos muitas pessoas, como diz aqui no livro, com a vida cercada de desalinhos constantes dentro dos vícios, das fantasias trazidas pela vida presente. Então, nós tentamos passar de alguma forma esses ensinamentos que nos chegam através da psicografia e com certeza que estamos ajudando as pessoas a se melhorarem. Palestras e atividades lúdicas com crianças fizeram parte da programação da Feira do Livro Espírita, que de acordo com a coordenadora do evento, as inovações e atividades propostas pela feira foram respondidas com a participação do grande público. Esse ano nós resolvemos experimentar um outro local, por algumas circunstâncias, e viemos aqui para a Praça Mandoladinho. A cada ano, graças a Deus, o nosso evento tem alcançado sempre maiores proporções de convidados, de recepção da cidade, das pessoas que são convidadas a participar. Cada feira, a experiência do trabalho, das leituras, dos livros, do que nos é proposto, e a recepção das pessoas que vêm aumentando, graças a Deus, a cada evento que a gente faz.